Bom giorno, eu me chamo Ellen Mayara Mariano Zaura, tenho 30 anos, sou moradora da cidade de Terra Roxa, oeste do Paraná e trabalho como farmacêutica. Eu sempre gostei, assim, fui apaixonada pela Itália, pela cultura italiana e agora no meu processo de cidadania me vi na oportunidade de estar aprendendo a falar a língua e fui procurar um melhor método para estar aprendendo, porque eu sempre tive muita dificuldade de aprender outras línguas e o método do Silvano tem me ajudado bastante, eu tenho aprendido com bastante facilidade, é um método simples, didático, prático ele traz no curso, além da gramática, ele traz conhecimentos gerais, ele traz sobre a história da Itália então faz a gente se sentir um pouquinho lá. Eu tenho uma jornada de dia de trabalho corrida, então assim um pouco tempo que eu tenho disponível eu consigo estar estudando e estar aprendendo então cada vez a gente tem que ir buscando o que melhor agrega conhecimento para a gente e o curso tem me ajudado muito, por isso que eu recomendo ele para quem tem interesse, para quem tem vontade de estar fazendo o italiano, estar aprendendo uma nova língua, estar se desafiando a fazer coisas novas porque se la mancanza de tempo fosse davvero una giustificazione por non portai avanti e tui progetti solo e disoccupati avebera successo. Esta é uma frase de Flávio Augusto Silva que o Silvano trouxe em uma das aulas e eu trago para mim e espero que vocês aproveitem. Arribedete! Música